Vamos falar agora sobre a abertura de licitação para o preenchimento de bancas que estão vazias no mercado municipal de Rio Preto, o tradicional Mercadão e que está na fase finalzinho aí das obras de reforma e revitalização. E quem vai falar com a gente sobre isso é o secretário de Agricultura, o Pedro Pesuto, que é responsável pela administração do Mercadão. Tudo bem, secretário? Me ouve bem? Boa tarde, Alexandre. Obrigado pela disponibilidade mais uma vez de estar participando aqui com vocês e trazendo informação para a população nesse momento importante aí do mercado municipal, tão esperado. Estamos na fase final aí da reforma do mercado, da revitalização do mercado e agora com a abertura do processo licitatório para que a gente finalize todo o processo e aí a partir de 2022 aí o mercado inteirinho revitalizado, totalmente ocupado e reforçar o nosso tradicional Mercadão Municipal, ponto turístico e que a população vai receber aí um espaço muito confortável. Muito bom. Bom, secretário, essas nove bancas que estão vazias, elas são de permissionários que não tinham mais interesse, entregaram, são espaços novos que foram criados. O que são esses espaços vazios? Isso, Alexandre. Na reformulação dos espaços ali, seis novos espaços foram abertos, né? Mesmo aumentando aí a... Acho que tivemos um probleminha aí na comunicação com o secretário, ele está via celular, vamos ver se a gente consegue retomar. O pessoal da técnica já está vendo. Compôs esses nove espaços que estão aí aptos a receberem novas propostas. Legal, a gente perdeu um pedacinho aí, secretário, vou pedir para o senhor reformular rapidinho porque acho que deu uma interrompida, mas já vou emendar com uma outra pergunta. Ao que é destinado esses novos espaços? Eles já têm objeto específico ali, definição clara, não é para qualquer comércio. Isso, na verdade, dos nove espaços, Alexandre, seis são novos espaços que foram abertos, três que foram permissionáveis e entregaram, uma peixaria, será aberta uma peixaria, um hortifruti, será aberto um hortifruti, um armazém gerais, será aberto uma armazém gerais. E os outros seis são espaços novos, nós colocamos as atividades para ter uma maior diversificação, a choperia, nós vamos ter aí um espaço para queijos artesanais, a panificação, congelados, enfim. Tentamos aí dar uma diversificada para que o mercado tenha mais opções aí para a população. Uma cafeteria, específica cafeteria e mais um espaço para um bistrô, um restaurante, comidas portuguesa, italiana e árabe. Nesse espaço vai ter um espaço bistrô com local para disponibilidade de mesa também. Muito bom. Secretário, a gente que passa ali direto está acompanhando ali aqueles mezaninos dos lados externos, na Silva Jardim e na Jorge Tibiriçá, como é que vão funcionar esses espaços? Vão ter mesas ali, o mercadão vai ficar aberto até mais tarde? Explica para a gente aí. A proposta é ampliar o horário de funcionamento. Já realizamos a aquisição dos obrelones lá do Rio Grande do Sul, do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não me recordo. Em fase agora, em fase de licitação, as mesas e cadeiras, nós vamos ter um espaço totalmente revitalizado ali na área externa. É a nossa praça de alimentação ao ar. E será disponível para todos os permissionários poderão utilizar aquele espaço ali. E nós vamos aí fazer um teste de avançar no horário. A expectativa é positiva. Não só alguns permissionários já estão nos solicitando, mas também a população. A população pede que o mercado tenha um horário estendido e é para isso que nós refizemos todo esse projeto. É bom, acho que é legal porque, inclusive, ajuda aí nesse processo de revitalização do centro, né? Trazendo vida aí para a cidade. Secretário, para a gente concluir, como é que está a reforma? O que falta? Qual o prazo aí para entregar tudo? Acho que o que o pessoal mais está sentindo falta ali, a questão do ar condicionado. Como é que está essa questão? Parece que teve um probleminha com a energia, né? É, exatamente. Na realidade, assim, em 30, 40 dias, mais ou menos em 40 dias, nós finalizamos essa etapa, que foi a etapa geral de revitalização. Nós estamos com um novo contrato, que é da parte da energia. Nós vamos ter que trocar aquela cabine elétrica lá da frente. O ar condicionado, ele está todo instalado, ele vai ser testado agora nos próximos dias, só aguardando a CPFL fazer a ligação. Tem uma casa de máquinas. Estamos tendo um probleminha aí com o secretário, ele estava falando aí que nos próximos dias já vai testar o ar condicionado. Secretário, tivemos uma nova interrupçãozinha aí. O ar condicionado será testado agora, viu, Alexandre? Nos próximos dias, mas nós vamos ter que interromper a utilização dele, por conta da troca da cabine, né? Que está previsto para mais 90 dias. Então, nós temos até o final do ano para ter o ar condicionado funcionando de forma constante aí. E as obras também, finalzinho do ano aí, já está tudo concluído? As obras de infraestrutura, elas serão entregues nos próximos 30, 40 dias. A nova empresa só vai mexer com a parte elétrica, lá na frente, nós vamos trocar a cabine, né? Cabine. Então, a empresa vai entregar toda a reforma e essa nova empresa, dentro de 90 dias, finaliza essa parte elétrica da parte externa. Muito bom. Só para a gente concluir, secretário, voltando à questão das licitações, quem tiver interesse, qual que é o procedimento, como funciona, é melhor lance, preço, oferta? Isso, até o dia 8 de novembro, os interessados, eles precisam fazer uma visita técnica local para selecionar o espaço com o qual ele vai participar. Ele pega uma declaração da Secretaria da Agricultura que ele realizou essa visita técnica e apresenta a sua proposta comercial no dia 9. São dois envelopes, o primeiro envelope é a qualificação da empresa e o segundo envelope é a proposta comercial. O maior preço que for dado por um local, estando tudo ok, ele vai ser o ganhador do processo licitatório. Eu oriento que entre no site da Prefeitura, baixe o edital, se tiver dúvidas, procure a Secretaria da Agricultura. Se assim tiver dificuldade de baixar o edital, vá até a diretoria de compras no segundo andar, retire o edital de licitação. O que a gente mais espera nesse momento é uma ampla divulgação para que todos tenham acesso e todos possam participar. Quando o senhor fala maior preço, é o maior preço do aluguel mensal ou tem alguma outorga a ser concedida? O valor inicial, Alexandre, são 12 parcelas do valor da concessão. Então, nós temos lá espaço hoje a 300 reais a concessão por mês, o salvo engano é 3.400 ou 3.500 reais o lance inicial. Os valores são fixos por metro quadrado por mês para todos os permissionários de forma igualitária. O valor que ele vai aportar é para ter o direito do uso, mas o valor mensal é padrão para todos os permissionários. Isso está tudo especificado no edital. Mas tendo dúvida, nós estamos lá na Secretaria para sanar todas as dúvidas e orientar da melhor forma possível o novo empreendedor que venha para dentro do mercado municipal. Maravilha, gente. Está aí o secretário de Agricultura, o Pedro Pesuto, falando dessa listação para as bancas do mercado municipal. Tem muito interessado, secretário? Já teve muita procura? Já estamos tendo agendamento de visita técnica. A partir da semana que vem já se iniciam as visitas técnicas e nós estamos bem esperançosos aí e nós vamos ter sucesso nesse processo listatório. Alguma exigência restritiva da pessoa participar? Pode um fast food, por exemplo, alguma franquia? Tem alguma restrição nesse sentido? Não, lá no edital ele já é bem claro, né? A empresa, a atividade da empresa tem que estar compatível com o espaço que ele está buscando. E ali tem todas as... o regramento, o que ele precisa ter, a questão das legalidades, estar em dia com todas as certidões negativas, enfim. É o escopo de um processo comum que já existe dentro da Prefeitura quando a gente fala aí de licitação. E o prazo aí dessa concessão é de cinco anos, é isso? Cinco anos, podendo prorrogar por mais cinco, mais duas prorrogações de cinco anos, podendo chegar até 15 anos de concessão. Aí abre uma nova licitação. Aí abre-se uma nova licitação. Perfeito, gente. Secretário, muito obrigado aí e parabéns pelo trabalho aí à frente da pasta, viu? Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos e agradeço a vocês aí, a TV Câmara, sempre nos ajudando e compartilhando as informações para a população. Sempre à disposição.